E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Last Stade no canal, Stand, né gente? Um jogo muito incrível, muito top que vocês pedem direto aqui no canal E hoje eu vou estar falando sobre esses Snackpicks aqui Snackpicks, né? Então, aí pra vocês, né? Então é o seguinte, gente, o jogo basicamente vai ter muita coisa, ó Já tem um novo personagem, tá vendo aqui, ó É, 900% é update Que vocês sabem que todo final de semana acontece em 15, 15 de semana Então nesse fim de semana vai ter update Provavelmente sexta, sábado, domingo ou segunda Igual o outro aconteceu, aconteceu dia 12 e foi na segunda-feira Então, fiquem ligados o que é que vai vir Novos portais, ó Então, novos portais, você pode escolher R, E, E, A e L Então, esses novos portais, muito de coração aqui Que já tem aí também na descrição do jogo, né? Lá no Roblox Aqui também, gente É, simplesmente esses portais aqui podem vir É, lembrando Vem esse novo personagem, ó Tá vendo? Esse novo personagem aí E também, gente, certamente vai vir muitos novos códigos Porque vocês sabem, quando vem novos códigos, simplesmente Ele coloca o pedido de logs Que vem muitas coisas novas E o jogo, basicamente, é muito bom Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Vou aqui pro jogo, vou trazer esses novos códigos ativos Novos códigos funcionam perfeitamente E vou dar dicas incríveis pra vocês De como formar rapidamente Por quê? Porque é bom vocês formarem muitas esmeraldas Pra pegar os melhores celestiais E muitas coisas incríveis Beleza? Então, partiu o jogo Aqui é rápido, não se brinca, não se fala E aqui, galera É muito rápido mesmo Por quê? Porque, num caso Eu vou explicar pra vocês assim, ó Dicas importantes pra vocês conseguirem Aí, muitas esmeraldas Claro, fazendo as missões diárias Ou ir no Tinetesk Porque Tinetesk Rapidamente você ir no Story Mode É, no modo extremo, né No modo, é Aqui, ó Vou explicar pra vocês Você vai clicar em Quests Tá vendo aqui, permanente, ó Damage, Teams, Enims Aqui duas histórias já fez Permanente pra vocês conseguirem, ó Tá vendo? Completa e completa E aqui é permanente Você pode conseguir Conseguindo fazendo damage Também Fazendo aqui O TPS Vamos aqui no modo Story Na Mac Só que o Na Mac Eu quero explicar pra vocês No modo Vamos clicar aqui E vamos aqui É, Planeta na Mac Vamos, ó Tudo completo Vamos clicar ACT Nightmare Que é no caso Mais difícil No modo mais difícil Então Vocês fazendo no modo mais difícil Vai gastar 6 minutos E praticamente Vocês vão ganhar Muitas esmeraldas Muitas gemas Segunda dica Eu dou pra vocês Fazendo essas É pra fazer No modo Nightmare No modo Story E as missões diárias Claro As missões diárias Que eu falo Essas missões aí Que vocês precisam fazer Toda hora Pra conseguir Muito Muito Damage E também Muitas coisas Beleza Segunda dica Importante Colocar os códigos Que estão saindo Por quê? Porque os códigos Que estão saindo Isso é absurdamente Muito interessante De dizer pra vocês Tá vendo os personagens Que eu tenho aqui? Ó Tem vários personagens Que eu tenho aqui Por exemplo Eu vou colocar o personagem Tipo aqui Eu vou usar esse deck Tipo a Cerber Esse personagem Aqui o personagem Spindle Ego Yamamoto Eu poderia colocar Eu poderia colocar Mais um personagem Celestial Tá vendo? Cadê o Celestial? Marcos Drummond Cadê você? Celestial Cadê? Será que eu já tirei? Vamos rapidão aqui Vamos colocar aqui Tá Tá O que é que aparece É mais fácil Né? É O que é mais fácil Gente Ó Eu coloco sempre Isso aqui Porque isso aqui É muito bom De level E ele é muito forte Se vocês tiverem Dicas importantes De como Vocês conseguirem Aí Porque esse deck Aqui eu uso Pra simplesmente Fazer Aqui ó Sukuna Precisa aqui 4 de 12 É o Curse Fish Que no caso É o dedo E aí eu faço Muito Simplesmente Muito Mas muito Desafios Aí dos challenges E Outra dica importante Vocês poderiam Entrar no grupo Aí do Anime Leste Tem um No grupo lá Tem muita gente Muito griga ajudando Pra você estar Conseguindo o que vocês querem E claro Vocês conseguindo fazer Os desafios Conseguem fazer Os melhores personagens Tipo Sukuna Tipo aí O Janus Tipo Gojo E aí vai sucessivamente Né? Então vamos lá Sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos passar todos os códigos Aí que estão fazendo Pra vocês Né? Todos os códigos ativos Todos os códigos novos E muitos códigos Que vai te dar Muitas esmeraldas E muitas coisas incríveis Partiu? Códigos Outra dica importante Que eu queria dizer pra vocês É pra vocês Entrar no servidor privado Porque muitas vezes Vai aparecer isso Código usado Ou não existe Então Pra os códigos Estar funcionando perfeitamente Entrar no servidor privado Claro É grátis Não precisa você pagar Pelo servidor privado Então Primeiro código É BigUpdate Eu já usei Basicamente quase todos É BigUpdate Wed Wed Nes Dei Primeiro código É BigUpdate Wed Wed Nes É Wed Nes Dei Do jeito que está Na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu computador E do jeito aí Qualquer Vamos lá Mais um código Mais um código pra vocês Falando nisso Vamos ativar o Zon Porque o Zon ajuda demais vocês Beleza Deixa eu ver esse código Se já está funcionando Ou já usado também Hermelove Sacred Code Monster Monster Be Super Torque Grandão né O Zonzão Grandão aí pra vocês Vamos lá Mais um código Esses dois código Esses dois códigos aí Já te dão 25 De Rehose Esses erro É pra você conseguir As melhores passivas Escutler REST Alpha Report Unibugs Mais um código Que eu já usei Tá vendo Que ele diz Code E exclame Ou não existe Então Se eu clicar aqui Em codes Quer dizer que ele vai dizer Ou eu usei ou não Então usa do jeito que está aí Vamos mais um Mais um código aí pra vocês Coloca aí Thank you Somult 45 M Visites Thank you Thank you Somult 45 M Visites Mais um código Pra vocês Coloca aí o código Blaspot Insane Wack Wack De Code Monster B Subed To Work Mais um código aí pra vocês Vamos lá Mais um código Basicamente Praticamente Quase todos De Rehose Mas tem uns códigos Que vai te dar Esmeraldas É Rehose E Esmeraldas Entendeu Porque tipo Muita gente vai perguntar Ah ganha o que esse código Então Coloca mais um Blaspot EIT Secret Unit Code Monster B Subed To Work Por que coloca tão grande assim Meu Deus do céu Vamos lá Mais um Mais um código aí pra vocês Blas Secret Valentines Code Blas Secret Valentines Code Vamos lá Mais um Mais um código pra vocês Esses códigos aí gente Com certeza vai vir Eventos de Dias namorados Aí né Ultimate Gojo Ultimate Gojo Mais um código aí pra vocês Ultimate Gojo Vamos lá Mais um código T425M Vids T425M Vids OMG Ponto de exclamação Mais um código Mais um código aí pra vocês Mais um código incrível Que é o 200K Member Insane 200K Member Insane Mais um código pra vocês É gemas demais Pra quem não usou É gemas demais Então 50 Tossades Favorites 50 Tossar Favorites São muitas gemas Muitas esmeraldas Pra você estar Provavelmente usando E ganhando Com certeza né Ó Tá vendo Muita gente Alguém quer Quem tem AR Me ajuda Eu Qual mapa Iniciante Cadê Você Beleza Então vamos lá Mais aqui Ó Pra vocês Terem noção Gente É Esses códigos aí Que eu tô usando São todos os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Beleza Vamos mais um código aí Pra vocês Coloca esse código aí Update Hype Exclamação aí Update Hype Update 1 Hype Beleza Mais um código aí Mais um código aí Colocar esse código Coloca aí o código Deixa eu ver aqui On É esse código mesmo Peraí Deixa eu só clicar aqui Deixa eu só mostrar pra vocês Ó Eita código É esse mesmo gente On On I 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 incríveis que vocês vão amar, vão gostar demais, mas é isso galera, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal ativa o sininho e valeu Música 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 Música